O que é que podemos esperar deste duelo entre Lusitânia e Académico? Esperar um jogo que eu espero que seja um grande jogo. Porque espero que as pessoas adorem e que as pessoas venham a ver o espectáculo. Como disseste já há muito tempo que não se joga este ano. Eu acho que é importante para a cidade, é importante para os clubes, é importante para os jogadores, é importante para toda a gente. Por isso espero que as pessoas apareçam e que desfrutem do futebol. Quanto em termos de esportivos, nós do Lusitânia vamos parar de certeza muitas dificuldades, sabendo que o Académico é uma equipa da Escola Superior, uma equipa profissional, não somos amadores, logo aí há uma grande diferença. Mas, de qualquer maneira, nós temos em casa, temos as nossas chances, temos uma boa equipa, temos um plantel que quer lutar e que vai dar uma luta de certeza. como disse, uma equipa profissional perante uma equipa amadora, com orçamentos totalmente distintos, mas disse que na Taça de Portugal tudo pode acontecer. O Lusitano a jogar em casa pode ser um fator que será explorado? Sim, sem dúvida. Eu acho que nós temos as nossas chances. Quando se diz que as equipas de baixo não têm nada a perder quanto às equipas de cima, não é verdade. Nós temos a perder muita coisa. Temos a perder a continuidade na Taça de Portugal, temos a perder o prestígio, temos muito a perder, ao contrário do que as pessoas possam pensar. E, por isso, o fator casa pode ser importante para nós, porque estamos a jogar perante o nosso público, sabendo sempre que também há um público do académico também, logicamente. Mas estamos na nossa casa, no sentido que nós conhecemos bem. E, por isso, temos as nossas chances e é aí que nos temos que nos agarrar. É isso que temos falado com os jogadores, tentar valorizar essas chances e eu acho que vamos ser competitivos. e vamos na luta ao académico, de certeza. Tanto o Lusitano como o Académico, bem, os dois de duas vitórias. O Académico na 2ª Liga, o Lusitano no Campeonato de Portugal. Acha que isso pode também influenciar o estado espírita ou o físico dos jogadores? Não, eu acho que a Taça de Portugal isso passa um bocadinho ao lado. Ainda por cima de um derby destes, as coisas ainda passam mais ao lado. E isso depende muito do momento. E por isso é tudo o que nós temos as nossas chances. Porque se nós compararmos o plantejo, se compararmos os orçamentos, logicamente que o favorito diz-me carregar para o académico. Mas isto é um jogo da Taça de Portugal. E a Taça de Portugal é só um jogo. E como é uma iluminatória, eu acho que nós temos essas chances, por ser essa iluminatória. E por isso temos que nos agarrar a elas. Temos que se trabalhar, temos que preparar o jogo. É assim que nós conhecemos o académico. O académico também nos conhece a nós. Conhecemos os jogadores do académico. E estamos a preparar e tentar preparar o jogo de uma maneira para que conseguimos levar a iluminatória. esta iluminatória. Espera-se uma grande multidão no Estádio de Strambelos, talvez a melhor casa dos últimos 20 anos. É de esperar que também impere o fair play, tanto dentro das 4 linhas como fora delas. Sim, isso eu acho que vai acontecer. Eu sinceramente, nós temos que fazer este jogo numa festa. Eu acho que é um jogo que envolve todos os vizienses e temos que ter esse espírito. E esse espírito já foi demonstrado pela promoção que fizemos no jogo entre os dois clubes. Eu acho que este jogo só tem que dar para aproximar os clubes e não para os afestar. Acho que tanto o Lusitano como o académico têm a ganhar se estiverem mais próximos e se tiverem boas relações. Quanto aos sócios e os adeptos, eu acredito, eu sinceramente acredito que uns tenham a vitória dos outros também quando não jogam umas equipações umas contra as outras. Não tem lógica a ver a igualidade porque o académico é um clube. O Lusitano é outro, tem os seus adeptos, tem a sua história. Eu acho que podemos perfeitamente conviver juntos e eu acho que este jogo pode ser um bom impulso para isso, para o futuro haver umas relações mais estreitas entre os dois clubes e que só traz benefício às duas equipas, de certeza. E aí E aí E aí E aí E aí